Olha só no meu jardim, ela que tem uma carinha de cobra assustadora, no limoeiro aqui de casa, olha o tamanho dela, mais uma visitante aqui de casa, registrando, compartilhando com vocês. Olha só, assustadora mesmo, gratidão por visitar minha casa aqui, valeu. Pois é gente, olha, mais uma visitante, essa vem em miniatura, pititica, daquelas lagartas que, como eu costumo ver nas minhas pesquisas, tem carinha de serpente. Mexi na folha, mexi na folha, ela fica bem quietinha, olha lá, é isso, vou voltar ela para o limoeiro de onde ela saiu, gratidão, natureza, pela visita. Mexi na folha, eu vou voltar ela para o limoeiro de onde ela saiu, gratidão, natureza, pela visita.